Na noite desta quarta-feira, a equipe da Cavalaria e Operação Metrópolis Segura, na região do Bela Vista, quando a equipe passou por uma distribuidora e percebeu que várias pessoas ali ficaram incomodadas com a presença da equipe policial ali na rua. A equipe dá o retorno então e percebe que um dos suspeitos tentou dispensar algo. O que era este algo? Entorpecente, droga, cocaína? Fizemos acompanhamento ali a pé, conseguimos pegar o indivíduo, tiramos do local que havia bastante pessoas, fizemos a abordagem do mesmo. Ao conferir o local onde ele havia dispensado, ele tinha jogado fora seu celular e um invólucro que estava contendo sete envelopes de substância análoga, pasta base de cocaína ou cocaína. Junto com ele estava o menor, que também foi abordado, e o menor alega que comprou um invólucro do suspeito pela quantia de 50 reais. Aí diante dos fatos a gente vai estar encaminhando para o delegado o tráfico de drogas, a opção do menor e o usuário também. Seu pai e sua mãe sabem que são drogas? Não. Já foi abordado alguma vez? Já. Vai continuar no caminho? Já, vamos ver aí, né? Este jovenzinho que você visualiza tem apenas 15 anos de idade. Isso mesmo, meu amigo e minha amiga. É um jovenzinho que vem de Conisa, tem apenas 15 anos de idade. Segundo informações dele, mora aqui sozinho em Puiabá, trabalha para pagar o aluguel. Ele comprou um entorpecente do maior de idade, que já tem várias passagens policiais por tráfico, roubo, furto. Já é uma pessoa conhecida da polícia. A equipe da cavalaria, então, apreendeu menor de idade, apreendeu maior e caminharam aqui para o Cisque Verdão em Puiabá, onde estão registrando o boletim de ocorrência. Após o registro do boletim de ocorrência, a equipe da cavalaria entregou o menor e o maior de idade para as autoridades de plantão aqui do Cisque Verdão em Puiabá. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.